Uma mobilização organizada pelo Rotary Clube Nova Geração, em parceria com o curso de farmácia da Unicep, promoveu no último sábado, no calçadão central de Francisco Beltrão, um trabalho de conscientização sobre diabetes. Na oportunidade, exames de glicemia foram ofertados gratuitamente à população. A expectativa dos organizadores de efetuarem 500 exames praticamente foi atingida, segundo o presidente do Rotary, Junior Terra. O nosso clube está na nona edição do projeto e de lá para cá a gente se orgulha muito de ter identificado inúmeros casos de exames de glicemia alterados e encaminhado então essas pessoas para o tratamento junto à Secretaria de Saúde. Dessa forma a gente consegue fazer com que o problema de saúde dessas pessoas seja minimizado, uma vez que a diabetes é uma doença silenciosa e precisa ser detectada com rapidez para que o tratamento dela seja mais fácil e rápido. Foram feitos, além do exame de glicemia, a ferição da pressão arterial e através dos profissionais da área de saúde que estão prestando seu serviço de forma voluntária, os acadêmicos de farmácia da Unicep e de medicina da União Oeste estão tirando dúvidas e transmitindo informações para todas as pessoas que aqui passaram.